Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo mais um Spadei aqui pro canal. Só que o Spadei de hoje vai ser diferente, porque é um Spadei pré-aniversário, porque pra quem não sabe, o aniversário é amanhã, dia 19 de setembro. Provavelmente esse vídeo vai estar saindo no dia do meu aniversário. E pra começar, eu vou tratar desse cabelo e também, gente, a gente vai testar uns produtinhos diferentes que eu resolvi trazer pra vocês. Vou mostrar os produtinhos que eu vou usar pra cuidar do meu cabelo. Primeiro, essa máscara da Novex, que ela é de pitaia. Ela serve pra reconstrução da fibra capilar. Bom, gente, o próximo é esse creme da L'Oreal Paris Delceve. Ele serve pra desembaraçar o cabelo, mas ele também serve pra hidratar, proteger e dar brilho e 72 horas de frizz controlados. Bom, gente, o meu cabelo tá sem frizz porque ele tá oleoso mesmo. Mas, quando ele não tá oleoso, ele tá cheio de frizz, né? Mas tudo bem. O próximo, que é esse protetor térmico, que ele serve pra zero frizz, proteção térmica, bloqueio de umidade, essas coisas. O próximo e último produtinho do meu cabelo é esse olhinho finalizador da L'Oreal Paris Delceve. Você passa depois que você finalizar tudo, tipo, depois que eu secar o cabelo e essas coisas. L'Oreal Paris Delceve L'Oreal Paris Delceve Bom, gente, agora que a gente já acabou o cabelinho, vamos pro skin care, né? Bom, eu vou usar essa linha aqui da Botanical, da Mary Kay. É um esfoliante, um protetor solar, né? Porque precisamos. E um tônico facial. Bom, gente, eu esqueci de falar pra vocês de alguns produtinhos, então eu vou falando ao decorrer do vídeo, que é essa máscara aqui, que é de argila verde. Bom, gente, eu sei se você gostou do vídeo aqui. Bom, eu vou utilizar essa linha aqui. Agora eu vou passar um sérum da Sweet Chef que é de vitamina C e depois eu vou passar um creme facial nutritivo da Miria. Bom gente, skincare já feito, cabelo feito, agora só falta as unhas. Bom gente, vou escolher aqui nessa caixinha o esmalte e aí eu mostro pra vocês. Bom gente, escolhi esse azul aqui, bem Coraline, que é da Ana Hickman. E assim gente, eu espero que dê certo essa unha, porque eu nem sei se é algodão aqui em casa. Mas tudo bem, você nem se tem acetona. Bom, seja o que Deus quiser, gente. Graças a Deus a unha deu certo, eu gostei bastante. E essa cor me lembra muito a cor da unha da Coraline Jones. Isso é muito verdade. Mas enfim, né? Esse foi o espadeio do meu pré-aniversário. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Um super beijo e tchau! Tchau!